Só você não tem motivos, perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente a orar, eu vou adorar. Eu te amo, bendito seja o nome do Senhor, a ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. E adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Eu te amo, bendito seja o nome do Senhor, a ele é a glória, 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 a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a honra e a ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. A ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a honra e o louvor. A ele é a glória, 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 a ele é a